Olá, estamos de volta então com a teleconferência sobre o PA. Desta vez a gente recebe novamente o diretor João Entini do Departamento de Apoio, Aquisição e Comercialização de Produção Familiar e continuamos com a secretária Maia Takagi. Vamos então às perguntas. Bom, a primeira pergunta, secretária, é o seguinte, a Maria de Fátima Souza, de Fortaleza, no Ceará, pergunta como que é feito o controle social, que também é uma pergunta feita também por outras gestoras, e como que os conselhos participam da gestão do PA? É muito boa a pergunta. O controle social é preferencialmente feito por meio da instituição de conselhos, porque é a forma mais democrática, mais institucionalizada de garantir o controle social a partir das diversas lideranças locais e das organizações que possam abranger, por exemplo, dependendo da realidade do município, organizações indígenas, quilombolas, comunidades de terreiro, comunidades negras, mas também os gestores da assistência, da educação, da saúde. E a partir desse conselho que hoje, pelo marco legal da Política Nacional de Segurança Alimentar, ele é de dois terços da sociedade civil, um terço do poder público local, e é esse conselho que faz o acompanhamento dos programas e das políticas, seja por meio de reuniões periódicas, com um relacionamento com uma instância local, uma instância municipal, e cuja nossa ideia também é que ele faça também o acompanhamento junto ao conselho estadual, porque todos os 27 estados da federação têm conselho estadual de segurança alimentar e nutricional, que fazem reuniões periódicas em Brasília, junto com o conselho nacional. Caso não haja um conselho municipal de segurança alimentar, também não precisa todo mundo agora. Nos editais de seleção, tanto de equipamentos de alimentação e nutrição, quanto nas propostas que nós recebemos de estados e municípios, é um dos critérios de aprovação, é uma ata de uma assembleia, de uma reunião desse conselho de segurança alimentar, caso não haja um conselho similar de assistência social, no caso que tem também uma abrangência grande no território nacional, ou o conselho, por exemplo, de desenvolvimento rural sustentável, que também tem nos territórios, em especial nos municípios onde tem territórios da cidadania, que eles possam estar avaliando a proposta, então de que entidades que o governo ou o município está propondo a compra e para que entidades que ele está distribuindo. O mesmo vale também para os equipamentos. Qual o local onde o município está propondo a implantação? É um local que vai ter uma boa abrangência em termos do público beneficiário? Então, está uma proposta de implantação rápida aí, a estar atendendo aos critérios de definição de público mais vulnerável, de região mais vulnerável, então é importante ter esse acompanhamento do conselho, seja ele preferencialmente de segurança alimentar, mas também pode ser de assistência social, desenvolvimento rural e outros conselhos similares. Então, é importante ter esse olhar da sociedade civil na aprovação dos projetos. Bom, diretor, eu tenho duas perguntas, mas como são mais ou menos similares, eu vou fazer as duas de uma vez para o senhor responda já as mesmas dúvidas. Paulo Alves, de Santarém, no Pará, pergunta o seguinte, comunidades indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária que têm produção de alimentos também podem participar do PA e quais requisitos? E o Luiz, de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, diz que faz parte de uma colônia de pescadores e que tem dificuldades, a colônia está tendo dificuldade de vender a produção. Quer saber se, nesse caso, eles podem contar com benefícios do PA? São boas as perguntas, eu agradeço a participação do Paulo e do Luiz e reforço que estes são os públicos prioritários do PA. Justamente nessas populações é que a gente percebe a maior concentração de pessoas pobres ou extremamente pobres, ou que são populações com baixo grau de assistência das políticas públicas, e justamente são aqueles que nós estamos mirando a expansão do PA. Cabe lembrar ao Paulo de Santarém que este município tem um convênio com o MDS na execução do PA. Então, é importante essa pergunta, nós vamos também entrar em contato com o gestor deste convênio, porque lá já há recursos direcionados do PA para Santarém. Então, é importante que nós também façamos o diálogo com o gestor para que ele busque essas populações e justamente o Paulo que está aí fazendo essa colocação, também que ele saiba que há um convênio direto com este município. E com relação aos pescadores, eu estendo a mesma preocupação que o Luiz coloca de Angra dos Reis, mas para todas as comunidades e pescadores no país, organizados seja pelas colônias de pescadores, seja pelos outros movimentos sociais, que esta modalidade do PA nos interessa muito, justamente por conta daquilo que a secretária dizia aqui há momentos atrás, da qualidade da alimentação que vai à mesa. Então, não só é importante que os nossos parceiros da Conab nos estados, a superintendência da Conab no Rio de Janeiro, como também os municípios que querem participar do PA, garantam a presença do pescado nos equipamentos públicos e a aquisição através do PA desse tipo de produto também seja destinada à rede sócio-assistencial. Então, tanto pela diversidade de produtos para qualificar o alimento que é adquirido pelo PA, quanto as populações tradicionais estão nas nossas miras para a evolução do PA a partir já do ano que vem também. Bom, seguinte, eu vou usar os dois minutos que eu teria de vocês para as considerações finais, para a gente terminar de responder as perguntas. Então, poderiam ser um pouquinho mais sucintos. E a Cleusa Medeiras, de Montes Claros, Minas Gerais, pergunta o seguinte, o que a Secretaria Municipal de Assistência Social pode fazer para trazer o PA para os municípios? E nessa mesma linha, o José Ostaque, que é agricultor de Três Marias, também em Minas Gerais, pergunta como fazer para garantir a continuidade do PA sem necessariamente existir um instrumento do convênio anual? Tá, também tentava ser muito breve, né? Reforçando, nós temos as parcerias do Iaconab, né? Então, é importante esses municípios verificarem, caso não haja um convênio direto com o município, ou com o Estado, porque o Estado também chega no município, né? Se a Conab não tem condições de ir numa área de abrangência, em um rádio abrangência, né? A partir de uma identificação de organizações da agricultura familiar, que tem produtos para ofertar, né? Essa linha de expansão do PA, todo o nosso interesse em estar chegando no maior número de municípios possíveis. Desde que haja essa capacidade de organizar a produção para essa distribuição. Então, a Conab, no caso de convênio direto, né? Ou pela nova modalidade. Nossa expectativa é ampliação de municípios, ou a partir do ano que vem, via essa nova modalidade que não é convênio, via termo de adesão. Para isso, nós estamos trabalhando na regulamentação da lei aprovada agora em outubro, ainda, né? Rapidamente esse ano, esperamos estar concluindo isso, né? Um diálogo também com o Conselho Nacional, com entidades das organizações da agricultura familiar, dos movimentos sociais. E, a partir do ano que vem, já está ofertando via, seja via edital de seleção pública, provavelmente será assim, como são os equipamentos públicos, para fazer esse novo modelo de adesão. Bom, diretor Heriberto, de Feira de Santanena, Bahia. Os municípios que já compram os 30% da agricultura familiar pelo PNAE, não podem mais acessar o PA? Como é essa relação entre os dois programas? Não só podem, como devem conviver, né? As duas modalidades de compras públicas, seja da alimentação escolar do PNAE, quanto do PA. Vale lembrar que o PA inspirou o nascimento do PNAE. Assim como o PA também está inspirando as compras que estamos organizando com o setor privado, com a rede varejista dos supermercados, através da articulação com a Associação Brasileira dos Supermercados. Então, o PA, ele inspira outras formas de compras da agricultura familiar. Então, não concorrem essas modalidades dentro do município. O PA com o PNAE, eles não disputam o mesmo espaço, muito pelo contrário. O PA abre caminhos, o PNAE exige uma outra organização da base da agricultura familiar. Portanto, são ambientes de compras públicas muito importantes, que todos devem existir no mesmo município. É importante que, pelo controle social, como nós dissemos aqui, seja verificado o atendimento à lei da alimentação escolar de compras de no mínimo 30%. E, da mesma forma, a partir do ano que vem, poderemos estender pelo termo de adesão, para que os municípios, o maior número possível de municípios, possam também realizar aquisições pelo PA. Ok. A última pergunta, secretária João Mendes Farias, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O Ministério faz capacitações para gestores e organizações da agricultura familiar que têm interesse em acessar ou qualificar o seu acesso ao PA? Olá, como vai? Obrigada pela pergunta. Uma pergunta muito importante. O Ministério, ele apoia a CONAB, repassa também nessa parceria com a CONAB, é uma parceria muito importante. A CONAB faz esse trabalho de capacidade junto às organizações da agricultura familiar para ofertar. Agora, nessa nova modalidade, nessa nova forma de termo de adesão, é muito importante que o Ministério faça essas capacitações diretamente. E isso, nós estamos programando um conjunto de capacitações feitas pelo MDS, diretamente junto com o MDA, que também é um parceiro importante, e junto com, provavelmente, com o FNDE, que faz a gestão da alimentação escolar, para trabalhar exatamente a complementaridade, para diminuir esse tipo de dúvida que surge na ponta. Como a gente falou, é no município que as coisas acontecem e é lá que a gente quer chegar. Então, nós faremos muita capacitação no ano que vem. Esse é o nosso compromisso. Diretor, bem curtinho o complemento que o senhor quer fazer. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que o PA está com uma seleção pública de compras de sementes crioulas em aberto. Até o dia 9 de dezembro, receberão as propostas de povos indígenas, povos quilombolas, agricultores familiares assentados pela reforma agrária, que produzem sementes locais, tradicionais ou crioulas, que apresentem o seu projeto para que a gente também adquira este produto da agricultura familiar pelo PA. Obrigada, então. Obrigada por ter sido breve. Obrigada, o diretor do Departamento de Apoio, Aquisição e Comercialização de Produção Familiar. E obrigada, secretária, pela participação da senhora também conosco na teleconferência. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Bom, a gente fica por aqui, então, lembrando que na próxima teleconferência um outro assunto será debatido. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.